Alguns especialistas, como o cientista político Kleber de Deus, consideram que essas mudanças que os deputados fizeram depois que o texto voltou do Senado, facilitam sim que o Caixa 2 aconteça nas campanhas eleitorais, principalmente nesse momento em que será permitido o uso do fundo para pagamento de advogados e contadores. Nós vamos conversar aqui, o Elivaldo já está comigo. Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia. Tudo bem? E o senador Marcelo Castro, que é do PMDB do Piauí. Senador, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, Elivaldo. Bom dia, senador. Bom dia a todos. No Senado, os senadores colocaram alguns pontos que na Câmara os deputados acabaram modificando e esses pontos colocados no Senado e aprovados pelos senadores seriam justamente para inibir algumas práticas ruins na campanha. O senhor votou como no Senado, senador Marcelo? Veio o projeto da Câmara e nós no Senado derrubamos todo o projeto da Câmara. De todos os itens que tinham sido aprovados na Câmara, nós só aproveitamos um e mesmo assim fazendo modificações, que foi a manutenção do fundo eleitoral. Todo o restante da proposta nós votamos contra. E eu, você sabe que historicamente tem uma ligação muito grande com esse tema, foi um dos que enfrentaram o problema. Fomos ao presidente dizer que não tinha a menor condição de votar esta lei, que é, na nossa visão, um retrocesso. Eu estou no Congresso Nacional há mais de 20 anos. Todas as legislaturas a gente trabalha de reforma política e em todas elas a gente sempre avança alguma coisa. Não avança do tanto que a gente gostaria, mas nós vimos aperfeiçoando o sistema eleitoral do Brasil ano a ano. Pela primeira vez que nós estamos no Congresso Nacional, veio uma proposta com sinalização contrária, regredindo, retroagindo, piorando o sistema eleitoral que nós temos. Como esse caso que você citou, de você poder pagar o advogado sem entrar no teto de gastos. Mas mais grave do que isso é a pessoa física poder doar, contratando um advogado, sem aquele limite que a lei hoje, desde muito tempo que nós colocamos, que nenhuma pessoa física pode fazer uma doação superior a 10% do que ele tenha ganhado no ano anterior. Você acha que isso realmente abre vaga para o caixa 2? Ah, não tem a menor dúvida. Abre possibilidade para o caixa 2? Abre foi um retrocesso, foi errado. O Senado se posicionou de maneira muito clara, todos nós nos posicionamos, reprovamos a lei, agora a Câmara tem o direito de fazer o que fez. E o presidente, que é o apelo que todos estão fazendo, para vetar esses pontos essenciais. E em relação ao financiamento eleitoral, ao fundo eleitoral, que vai valer para o pleito municipal do próximo ano? Já, já, mesmo com a sanção do presidente, mas já, já vai cair na comissão que o senhor previde, a comissão mista do orçamento do Congresso Nacional, e que está a tendência a vincular ao orçamento, ao exercício de 2020. Como é que o senhor acha que deve ser tratada? A manutenção do que foi utilizado em 2018, em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais, ou pode haver alguma alteração, para mais ou para menos? Bom, tudo, você sabe que no Congresso, em qualquer lugar, tudo é possível. Mas, há uma consciência muito aguda no Senado Federal, eu posso falar pelo Senado, não posso me responsabilizar pela Câmara, não sei das tratativas que estão acontecendo lá, é no sentido da manutenção dos recursos que foram despendidos em 2018. Por quê? Nós estamos vivendo... Deixar essa casa de 1 bilhão e 700. 1 bilhão e 700. Nós estamos vivendo uma recessão maior da história que nós já vivemos. O orçamento que veio este ano é o mais restritivo da história. Só para analisar aqui o caso do Piauí, pela primeira vez na história que eu acompanho o orçamento do Piauí, acompanho todos os anos, não veio um centavo na proposta do governo para investimento em rodovias federais. Um centavo. Então, num ambiente desse, de crise, de restrição, de corte de gastos, nós vamos aumentar os gastos públicos, eleitorais? Eu não acho apropriado, eu não acho conveniente. Agora, eu só acho que pode ter algum lobby dos prefeitos junto aos deputados, porque os deputados são mais... Eu só fui deputado até meio pouco tempo, né? Então, os deputados são muito mais próximos dos prefeitos, dos vereadores. No ano passado, no ano que vem, serão eleitos mais de 5 mil prefeitos, mais de 50 mil vereadores, e é lógico que essas campanhas vão girando ali em torno também dessa relação. Os que querem aumentar o fundo usam exatamente, Nádia, esse argumento que você está usando. Quer dizer, as campanhas majoritárias, as campanhas gerais, como nós fizemos em 2018, são em número muito menor do que as campanhas municipais, porque a quantidade de candidatura de prefeitos que tem, a quantidade de candidaturas de vereador, e evidentemente, como hoje as empresas são proibidas de fazer doação, ou de duas maneiras, ou as empresas dão, ou tem o fundo eleitoral. Então, as pessoas acham que deveria aumentar exatamente por isso, porque as eleições são diferentes. Qual é o argumento que eu uso e que muita gente está usando lá no Senado? Não é a hora. Mesmo que o argumento seja procedente, a hora é de restrição, é de segurar os gastos. Não é conveniente, não é correto você aumentar a despesa de campanha numa hora de tanta restrição. O argumento não pega bem. Não pega bem. O senhor vai integrar com a executiva nacional do MDB, cota do Senado, e no cargo de tesoureiro, secretário de Finanças, do diretório da executiva nacional, tudo certo, tudo confirmado para a convenção do dia 6, senador? Pois é, Elevaldo, eu fui surpreendido com com essa unanimidade, que a Câmara tinha o presidente do MDB, que era o Michel Temer, e o Senado tinha a tesouraria, que era o Eunício Oliveira, que são os dois principais cargos. E agora resolveram fazer um acordo para manter como estava. E foi escolhido o Baleia Rossi para ser o presidente nacional do partido e, por unanimidade, eu fui escolhido no Senado para ser o tesoureiro. Eu acho que estão achando pouco o que eu já faço. Comissão Mística do Orçamento, ligar, integrar. Presidente da Comissão Mística do Orçamento, que é a comissão mais importante do Congresso Nacional, membro da CCJ, membro da Comissão de Economia, membro da Comissão de Saúde, membro da Comissão de Meio Ambiente, da Comissão de Agricultura, da Comissão de Direitos Humanos, do Senado do Futuro, membro do Parlaçu. E agora me botam para ser o tesoureiro do partido e da Comissão de Ética. Porque eu digo, eu estou achando que eu não estou. Porque eu estou muito folgado. Está com o tempo sobrando. Estou com o tempo sobrando. Está precisando de preencher o tempo. Para mim, é uma coisa muito honrosa, essa confiança que estão depositando em mim. Nunca pedi para ser nada, nunca me apresentei como candidato a nada, mas fico, evidentemente, agradecido e reconhecido dessa unanimidade para me escolher. Eu fico realmente sensibilizado com isso. Muito obrigada, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, pela entrevista aqui ao Notícia da Manhã, conversando com os nossos telespectadores da TV Cidade Reis. Um bom dia. Um bom final de semana para o senhor. Igualmente.